Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que o habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 ml a cada meia hora. Beleza. Então, eu tenho que ingerir um copo de água de 150 ml por hora. Que beleza. Cada meia hora, quer dizer, né? Ou seja, a cada 30 minutinhos aí. Continuando o jogo, brother. Olha só, olha só. Segue o jogo. O que vai acontecer? Durante as 10 horas que antecederia o exame. Então, galera, durante 10 horas que antecede o exame. A paciente foi ao supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Tem os tipos aí. A paciente decidiu comprar duas garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda, e ainda, de modo a consumir todo o líquido das duas garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pelo paciente, galera? Qual o tipo de garrafa escolhida pelo paciente aí, brother? Meu Deus! Então, vamos lá, gente. Seguinte. Ela vai ter que tomar aqui, ó, 150 ml de água. Igual o texto colocou aí pra gente. Ó, tá assim. Um copo de água de 150 ml a cada meia hora, durante 10 horas. Então, ó, se a cada 30 minutos ela toma 150 ml, em uma hora completa, ela vai tomar 300 ml. Como serão 10 horas tomando água aí, serão, ó, 3.000 ml, que também são conhecidos como 3 litros. Ela vai comprar duas embalagens. Então, eu vou dividir por dois. Ou a embalagem dela tem aqui um litro e meio, ou 1.500 ml. Então, qual que dá aí? Garrafa 4, garrafa 4, garrafa 4, aí. Letra, 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 D.